Bom dia, Douglas, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Cara, o torcedor do Botafogo, ele tá sempre pedindo a contratação de um meio campista, um camisa 10, você entra na rede social, e o 10 vai chegar quando? Ontem o Leandro falou sobre a sua característica de qualidade no passe, e eu tenho observado os treinos, você é um cara que tem muita qualidade realmente nesse fundamento, tanto com o pé direito, com o pé esquerdo, você gosta de atuar como um meio campista mais de armação ali, é uma função que você faz, ou você prefere atuar pelo lado do campo? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia, primeiramente, né? Novo Horizontino, eu tive três temporadas lá, eu joguei em diversas funções, né? Eu consigo jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, também consigo jogar centralizado, então eu consigo fazer bem essa função, eu tô me adaptando muito bem também, jogando por dentro, mas a minha posição de origem é jogar pelos lados, né? Do campo, mas onde o professor Paulo optar por me estar jogando, eu vou estar sempre ajudando na equipe, ajudando meus campeiros, dando o meu máximo e dando o meu melhor, e confiança, confiança é tudo, né? Confiança é tudo, você viu os treinos, né? Viu que o professor Paulo cobra muito a parte técnica, então é dar continuidade de trabalho e seguir em frente. Douglas, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, eu sou o Reginald Decares, do Tati Esportes, você citou aí o Novo Horizontino, três temporadas por lá, e o que te seduziu vir para o Botafogo, teve proposta por lá também, e eu queria que você comentasse referente aos jogos emblemáticos entre Botafogo e Novo Horizontino, os gols do Guilherme Madruga, como foi essa repercussão entre vocês? Cara, primeiro, passei lá três temporadas, né? Onde fui muito feliz, tivemos várias conquistas, mas agora eu deixo para trás, né? Agora eu vi essa camisa do Botafogo, estou feliz pela oportunidade, né? Quando a proposta apareceu, pensei com a minha família, então agarrei esse projeto, estou feliz, muito feliz de estar vestindo a camisa do Botafogo, espero que seja um ano muito importante para a gente, né? Um ano de vitórias, tem três competições muito difíceis, né? O Paulista, a Copa do Brasil e a Série B, mas o elenco está preparado, o elenco que foi montado é um elenco muito forte, então a gente vai em busca de grandes coisas esse ano, de grandes conquistas, então estou feliz pela oportunidade. Apareceu muitas propostas, né? No fim da Série B, mas eu escolhi estar aqui, escolhi estar aqui no Botafogo, tive uma conversa com o Pelaipe, com o professor Paulo, ele me passou o projeto, então fiquei muito feliz pelo projeto e, se Deus quiser, vai ser um ano de muita vitória, de muita glória aqui no Botafogo. E falando da rivalidade do Botafogo e do Novo Horizontino, a gente sempre comentava, né? Eu acho que o Botafogo, ano passado, no caminho do Novo Horizontino, não foi muito bom, não. Perdemos seis pontos para eles, né? Tanto em Novo Horizonte, tanto aqui em Ribeirão Preto. É uma rivalidade que tem, né? É uma cidade próxima, né? Então existe essa rivalidade. E do Madruga, Madruga foi feliz, né? No primeiro gol, no segundo gol aqui também, foi muito feliz. É um jogador de muita qualidade, então dispensa comentário, né? Não é à toa que está colhendo um fruto muito grande agora. Douglas, bom dia. Samuel Santos, da Rádio CBN. Queria que você falasse, você já citou aí o que o professor Paulo quiser, eu vou me encaixar. Então, quais são as primeiras impressões e já repercute com a gente aí esses testes que vocês tiveram com Catanduva e Noroeste. Bom dia. O Paulo é um... Eu nunca tinha trabalhado com português, né? O Paulo é um grande treinador, um grande profissional. Está no início ainda, né? Está no início ainda, né? No início do ano. A gente está pegando a ideia dele. A ideia dele é muito boa. Estilo de jogo muito interessante. Então, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de trabalhar com ele, né? É um treinador muito bom, treinador que cobra bastante. Então, tem tudo para dar certo aqui no Botafogo. E falando dos testes, né? Contra o Catanduvence e contra o Noroeste, né? Foi grande jogo. No início, né? A gente está se conhecendo ainda. São jogadores novos. Jogadores que não jogaram juntos. Então, a gente está se conhecendo. Para a gente estar na nossa melhor forma para jogar contra o Santos. E, se Deus quiser, sair com os três pontos. Douglas, bom dia. Marcos Andres, programa Giro Esportivo. Como que está sendo essa dinâmica do meio campo para frente, né? Encaixar você, o Thiago Alves, o próprio Leandro Maciel, o Leandro Pereira. Tem também o Toró, que é remanescente, que joga por ali. Como que está sendo essa distribuição dentro do campo? Todo mundo tem a sua função específica? Ou, então, está se agrupando? O pessoal está se ajeitando? Você, por exemplo, com a sua versatilidade. Joga pelo lado, joga pelo meio. Como que está sendo esse entrosamento entre vocês ali, do meio campo para frente, que é o problema do Botafogo do ano passado? Cara, eu falei na resposta anteriormente. A gente está se conhecendo, né? Estamos se conhecendo. Nunca joguei com o Leandro, com o Thiago, com o Maciel, com o Argentino, com o próprio Matheus Barbosa ali no meio. Então, a gente procura o máximo de entrosamento nos treinamentos. Eu acho que só treinando, só jogando que a gente vai se conhecendo. Então, os treinamentos é para isso. O Thiago, o Leandro, o próprio Alexandre, o Toró, os meninos que permaneceram, o Lucas. Então, a gente está se conhecendo para a gente estar na melhor forma dia 20, que é contra o Santos. Então, os treinamentos estão sendo muito importantes. O professor Paulo está deixando bem à vontade a gente ali na frente, para que a gente possa ter um ano de vitórias e de muitos gols. Bom dia, Douglas. Bom dia. Karen do Globo Esporte. Você chegou já faz um tempinho, foi na última semana de dezembro, já deu para interagir com o pessoal. Eu queria saber como foi essa interação e se você já tem um parceiro, alguém que você já é mais próximo do elenco. Então, eu joguei com o Fábio, o Fábio Sanches, no Goiás. Mas eu sou um cara que procuro me dar bem com todo mundo. Então, eu acho que o vestiário ali é muito importante. O vestiário forte, o vestiário ganha jogo. Então, eu me dou bem com todo mundo. Mas, assim, eu sou mais próximo do Fábio, que eu joguei com ele no Goiás. Estou ficando um pouco próximo do Leandro também. Mas a rapaziada é muito boa. Então, isso é tranquilo. Douglas, o discurso do Botafogo para 2024 é de elevar o patamar. Até por isso, você foi contratado, você faz parte desse projeto. E você é um jogador que, no ano passado, esteve em um time que tinha um projeto que quase conseguiu acesso, batendo na trave ali por detalhe. O quanto é importante você ter essa bagagem, de ter vivido isso recentemente, e o quanto você pode agregar para o projeto do Botafogo? Então, eu estive em um clube que, ano passado, por causa de um ponto, a gente não subiu. E eu vim para o Botafogo pelo projeto que me falaram desse ano, que é fazer uma grande competição no Paulista, uma grande competição na Copa do Brasil. e, lógico, pensar grande na Série B, pensar no acesso. Eu vim de um clube que, como eu falei, ficou um ponto para subir. Então, eu tenho essa experiência, tenho essa bagagem, vi que pode acontecer. É uma competição da Série B muito difícil, muito competitiva, mas acredito que o Botafogo está montando um elenco muito forte, um elenco de jogadores experiente, um elenco muito interessante, que vai brigar por grandes coisas. Lógico, tem que pôr em prática. A gente fala assim, vamos buscar o acesso, mas tem que pôr em prática, jogo a jogo, mas eu acho que a Série B a gente tem que deixar para depois. A gente tem uma grande competição agora, que é o Paulista, uma competição muito difícil, de onde tem grandes clubes, clubes de Série A, então são jogos difíceis, mas o time tem totalas condições de fazer uma grande competição. Estamos fechados, estamos fechados com o Paulo, para que a gente possa fazer um grande ano. Douglas, você disse que tem um Campeonato Paulista antes, o Botafogo está no Grupo D com o São Paulo, São Bernardo e o Novo Horizontino. Não enfrentarão essas equipes. Queria que você falasse um pouquinho desse grupo do Botafogo, se vocês, entre os jogadores e a comissão técnica, já estão falando desse grupo, se o Botafogo busca classificação, se dá para fazer uma análise desse Campeonato Paulista. Eu já joguei o Campeonato Paulista, então, como eu falei, é uma competição muito difícil, é uma competição onde a gente tem que começar bem, não pode deixar para depois. Então, desde quando o Paulo se apresentou, ele falou só do Santos. Então, é uma competição muito difícil, uma competição que não pode dar brecha, então, a gente tem que pensar jogo a jogo, buscar para fazer os pontos logo nas primeiras rodadas, que é importante, não podemos deixar para depois. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que os primeiros jogos vão dizer tudo, se a gente ver que dá para classificar, melhor ainda. Mas a gente vai buscar essa classificação, a gente tem tudo para se classificar, mas com humildade, com dedicação, a gente pode fazer grandes jogos, e, se Deus quiser, sair com a classificação. Douglas, já que o assunto é paulistão, eu queria saber como é que está o seu condicionamento físico. A gente pode te esperar na estreia. E mais, você disse que o professor Paulo já está falando só do Santos. Vocês estão de olho lá, como é que está sendo a montagem do elenco deles, quem está saindo, quem está chegando, como é que é essa questão? É, então, eu acho que é treinamento. Você falou da parte física, eu acho que treinamento, jogo, treino, isso é importante para o atleta. Então, eu estou buscando a minha melhor performance, minha melhor forma física, estou dando o meu máximo nos treinamentos, nos jogos, treinos, para que possa chegar ao dia 20, estar bem fisicamente e fazer um grande jogo. A notícia está se espalhando, a gente vê, ver jornais, ver redes sociais, a gente vê que está montando um elenco muito forte, o Ruto Santos, mas a gente vai estar dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, a gente tem que buscar a vitória para sair com os três pontos. O Douglas, ainda falando sobre o Paulistão, você veio de um time que passou por uma experiência amarga no Paulistão, depois de um acesso, manteve o elenco e, de repente, cai no Paulista, até para a recuperação, até que foi rápida, mas a dificuldade de uma Série A2 hoje também é complicada. E esse campeonato é um campeonato traiçoeiro, o próprio Novo Horizontino experimentou isso. Se você não começar bem, você já começa a se enrolar, porque não tem tempo de recuperação. Essa pergunta eu fiz para o Leandro ontem e repito para você. Como está sendo a preparação da parte psicológica exatamente para focar nessa situação da dificuldade do Paulistão, que, entre o céu e o inferno, a distância é muito curta? Nós tivemos casos recentes de time que se ganha, classifica, se perde, caía e caiu, num passado recente. Como está sendo essa preparação para o Paulistão especificamente? No Paulistão eu já tive várias experiências. Você falou aí do Paulistão, que o Novo Horizontino jogou em 2022. Ali a gente acabou caindo, mas já passei, já joguei Paulistão pelo Santo André, que nas três primeiras rodadas a gente fez nove pontos. Na quinta rodada a gente já fez 12, já tinha livrado o time da A2. Então eu acho que é uma competição muito traiçoeira, traiçoeira, né, cara? Eu acho que o importante é começar bem. A gente vem conversando, o próprio eu, o Leandro, que está mais próximo ali, o Fábio, a gente vem conversando que o importante é começar bem. Então a gente vai procurar começar bem. Não podemos deixar para depois, porque a competição é muito rápida, é jogo atrás de jogo, então acho que não podemos deixar para depois. Eu acho que a gente tem que pensar e fazer os pontos logo no início para a gente ver o que pode acontecer lá na frente. Então acho que a gente está focado para isso, para começar bem, para buscar os pontos, para depois a gente ver se dá para classificar e se declassificar melhor ainda.